Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve, estácio, salgueiro, mangueira Rosaldo, cruz e matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer poema lá na vila é um brinquedo Ao som do samba dança até o arvoreiro Eu já chamei você pra ver Você não viu porque não quis Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve, estácio, salgueiro, mangueira Rosaldo, cruz e matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também A vila é uma cidade independente Que tira samba, mas não quer tirar patente Pra quem ligar, pra quem não sabe aonde tem o seu nariz Quem é você que não sabe o que diz? Só vocês Quem é você que não sabe o que diz? Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Só quer mostrar que faz samba também Só quer mostrar que faz samba também Obrigado.